Hoje vamos reagir o top dos 10 melhores dribles do canal Oifute Angola. Eu sou o vosso Boitinho Carvalho e antes de começarmos a reagir gostaria de agradecer, é gostaria de agradecer o mesmo de coração, porque acabamos de chegar a marcar de 3 mil inscritos no canal família. Eu não acredito, eu não acredito. Epá, estou muito feliz, estou mesmo muito feliz, agradeço imenso a todo mundo que é inscrito neste canal, todo mundo que tem dado sempre aquele apoio, partilhando o canal, deixando os seus likes e agradeço o mesmo imenso. Vocês merecem. E você que quer que de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreva já no canal, porque o vídeo de hoje será da hora. E deixe já o teu like neste vídeo e partilha muito, partilha muito, partilha muito, porque tu não podes ser o único a ficar entretido neste mundo. Tens o direito de partilhar este vídeo. Então, let's get it, let's go! Deixa a pausa, deixa a pausa nessa cena. Epá, eu tô jogando bola pra alguém e alguém me muda? Ou me muda? Epá, eu parto pra agressão, sinceramente. Tá muito, 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 muito culo, mano. Tá mesmo muito culo. O cara virou cão, ele virou cão, se mesmo depois... Não, 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 não. Futebol em Angola é outro nível. É um vela, um vela, um vela torcer. É um vela, eu não sei, você vai me fazer isso, hein? É um vela, 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 é um vela. Meu Deus! Você vai fazer isso? Como se fizer isso lá com a cabeça no chão Meu Deus Vai pegar pro seu filho na cabeça Vai, vai, deixa ele jogar Ah, meu Deus E aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, curtido, porque eu curti imenso, curti imenso, porque o futebol quer em Angola. É só alegria. E esses jogadores que fazem essas maravilhas, nós atribuímos o nome Sky Angola de veladeiros, porque eles são magníficos e são magníficos. E nada melhor do que reagir no top 10 dos melhores dribles do canal EFUTIANGOLA com a camisa do teu clube, ou do melhor clube do mundo. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o nome do vosso clube. Vamos deixar os nomes dos nossos clubes nos comentários, então espero ser o comentário. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, está passando aqui embaixo. Vai lá, sigam, sigam, sigam mesmo, me sigam muito. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou vai já deixando o teu like, vai já deixando o teu like agora mesmo. E caso você ainda não é inscrito no canal, resta cá de paraquedas. Se inscreva já no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo deste canal maravilhoso. Eu sou o vosso boy, tio Carvalho e tamo abazá.